Fala galera, aqui quem fala é o Angel e quem diria voltei para dar mais uma aula sobre Fate E dessa vez falando sobre algo desnecessariamente complexo que é a famosa organização de magos Croc Tower ou também mais conhecida como a Torre do Relógio Se você é um bom explorador do Nosso Verso ou já assistiu bastante das séries de Fate Com certeza esse já não é mais um nome desconhecido para você Afinal essa é simplesmente a organização que mais aparece em outras obras Tendo aparecido basicamente em todas as séries do Nosso Verso ou quase todas Fazendo pequenas ou grandes aparições e as vezes até mesmo tendo séries que se passam dentro dela E depois de ter sido me pedido muito, mas muito mesmo Eu finalmente vim explicar um pouco mais sobre essa maluca organização Então se você é um daqueles que está curioso com ela Ou simplesmente quer entender um pouco mais já que ela é tão complicada Pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora que o vídeo está começando Iniciando primeiramente você deve estar se perguntando no porquê o Angel disse que A Torre do Relógio é um assunto desnecessariamente complexo Bom, o motivo para isso é que teoricamente não precisava ser tão complexo quanto é Como eu já disse, existem várias obras que citam a Torre do Relógio Ou então onde ela aparece e até séries que acontecem dentro dela Como o próprio Lord Elmeloid Então na minha visão, se o autor realmente quisesse deixar a Torre do Relógio fácil de se entender Era só em uma dessas séries Ele mesmo explicar como era a Torre do Relógio Mas em vez disso não existe uma obra que fale totalmente sobre a Torre do Relógio Todas as informações sobre ela estão separadas em todas as obras Ou seja, não tem uma obra onde você vai saber tudo sobre a Torre do Relógio Se você não ver todas elas, você nunca vai ter todas as informações E mesmo na Light Novel única que ele escreveu com o nome Torre do Relógio 2015 Nem mesmo lá ele chegou a explicar tudo sobre a Torre do Relógio Ele só mostrou que tinha mais coisas do que você imaginava E deu uma visão diferente sobre outras coisas Falando nisso, essa Light Novel e Torre do Relógio é só um volume único Onde você acompanha a história pela visão do leve Vale a pena dar uma olhada se você estiver curioso São só 40 páginas Mas tá em inglês Dá pra achar o PDF fácil aí na internet Bom, mas agora que eu expliquei o porquê eu considero complexa Afinal as informações estão separadas Então é bem fácil você se confundir Ou entender algo errado Ou achar que aprendeu algo Mas aí descobri que esse algo só acontece em um mundo alternativo Mas pra facilitar a vida de vocês Eu juntei todas as informações que pude E vim explicar da maneira mais fácil que puder Pra que assim quando você ver outras obras E aprender algo novo sobre a Torre do Relógio Mesmo que seja algo que eu não tenha explicado aqui Só será um complemento adicional para a base que você já possui Então não vai ser tão difícil de entender Obviamente que para criarmos a base de informações sobre a Torre do Relógio Antes de falarmos sobre como ela funciona Seus departamentos e coisas do tipo Devemos iniciar falando sobre sua história e sua origem E o primeiro passo que precisamos dar para entendermos sua origem É entender um pouco mais sobre a Associação dos Magos Ou também mais conhecida como Mages Association Uma organização internacional auto-preservativa Formadas por praticantes de Magicraft Ou mais conhecido como Magos Essa Associação de Magos foi formada por volta de 0DC Por um grupo de Magos remanescentes da Era dos Deuses A época em que a magia era mais forte Entre esses Magos remanescentes Tínhamos por exemplo Brish Sun, Kishur, Zellrath Entre outros Que juntos formaram a primeira Associação de Magos O objetivo da Associação de Magos era vários Como controlar Ocultar E desenvolver o Magicraft Se você não entende o que eu quero falar quando eu digo Magicraft Vá ver o vídeo de eu explicando sobre a magia em feite Para isso eles possuem vários laboratórios e órgãos de pesquisa Que buscam avançar o conhecimento sobre a magia Além disso existem várias regras e punições Criadas para impedir que o conhecimento sobre a magia vazasse para as pessoas comuns Eles são extremamente severos com isso Sendo que eles às vezes nem se importam Que magos cometam crimes hediondos Contanto que esses crimes não ameacem revelar a existência da magia para o mundo Um dia aconteceu uma certa disputa e discussão entre os magos pertencentes à Associação Isso aconteceu porque alguns magos escolheram seguir em frente E estudar os mistérios modernos e as novas magias Enquanto os outros preferiam seguir os velhos costumes e as magias antigas Criando assim uma discussão interna sobre reconhecer ou não o novo Magikraft Após essa discussão a Associação de Magos acabou sendo dividida em três ramos Sendo eles a Torre do Relógio, a Academia Atlas e o Mar Errante Todas as três organizações ainda permanecem juntas como partes da Associação Mas claramente elas seguem passos separados pois tem visões diferentes A Torre do Relógio, um dos três ramos da Associação Foi classificada como a sede oficial da Associação O lugar onde a Associação poderia se reunir e discutir sobre o futuro da magia Assim dando origem à Torre do Relógio que conhecemos hoje Se quiserem mais informações sobre a Associação dos Magos peçam aí embaixo Pois a partir de agora eu vou voltar a focar na Torre do Relógio A Torre do Relógio, um dos três ramos da Associação de Magos Foi fundada por Zeret, o membro fundador A mesma é atualmente a sede da Associação de Magos Assim como também uma universidade para jovens magos Localizada em Londres no Reino Unido E sua atual diretora é Brish Sun Um dos fundadores da Associação de Magos Discípulo do próprio Solomon E vampiro que existe desde a Era dos Deuses Como se tornar parte da Associação de Magos Lhe garante vários benefícios É comum que os magos desejem se matricular na Torre do Relógio Pois como uma universidade afiliada à Associação de Magos E um dos principais ramos Estar matriculado na Torre do Relógio É a forma mais simples de se conectar à Associação dos Magos Do lado de fora a Torre do Relógio pode parecer um lugar atraente e acolhedor Mas na verdade ele não é um lugar tão bonito e pacífico como aparenta A Torre do Relógio serve para diversos propósitos A mesma serve como uma escola de magia Um laboratório para o avanço da própria magia Um centro de pesquisa Um quartel general O lugar onde normalmente se lidam com as patentes E até mesmo uma prisão para indivíduos perigosos Além de objetos de alto risco também Além de várias outras atividades que continuam ocultas A Torre do Relógio é controlada pela elite dos magos Os líderes das mais poderosas famílias de magos Que possuem o título de Lorde Ao todo existem 12 Lordes Que são magos que pertencem a famílias importantes Têm grande influência na associação de magos Ou são extremamente poderosos Esses Lordes juntos são conhecidos como os 12 Lordes Monarcas E cada um ocupa o cargo chefe de um dos 12 departamentos da Torre do Relógio Eles agem como retores de cada departamento E eles são considerados responsáveis pela gestão do mistério na era moderna A Torre do Relógio possui um passado muito eletista E por isso lá dentro muitas pessoas têm um comportamento discriminatório Fazendo com que alguns magos sejam discriminados Por causa de sua linhagem de família Magia que eles usam Entre outras coisas Que podem fazer com que eles acabem sofrendo discriminação Para poder ser admitido na Torre do Relógio Os novos membros precisam passar por vários exames Testes de conhecimento de Magikraft E testes de habilidades E ainda assim as vezes eles podem não acabar entrando É possível contornar isso se tornando um estudante bolsista Ou através de cartas de recomendação Eles claramente dão prioridade para aqueles que vêm de famílias poderosas Mas também dão permissões para que estudem Pessoas com talentos excepcionais Esses indivíduos excepcionais recebem tratamento especial Como quartos individuais no dormitório E direito de trazer aprendizes Como muitos filhos de magos famosos Acabam tendo suas vidas como alvo É direito de um mago levar seus lacaios Ou servos para que eles possam os proteger Enquanto ele estuda na Torre Magos formalmente aceitos na associação Recebem Colocard Que é uma cerimônia para verificar suas qualificações E a cor de sua alma E registrá-lo servindo como um certificado de fidelidade Do mago à Torre do Relógio A Universidade Mágica ensina aos alunos Que entram dentro dela Os fundamentos da magia Mas além disso Ela possui vários outros campos mágicos Os alunos além de participar das aulas fundamentais Podem escolher um departamento especializado Em um tipo de magia específica Para que ele se torne um mago Especialista no estilo de magia que ele escolheu E esses são os 12 departamentos da Torre do Relógio Cada departamento é especializado em algo E tem como professor um dos 12 lordes E tem como segundo nome O nome do fundador daquele departamento Com exceções como o departamento de zoologia Pois ninguém sabe quem foi que o fundou Existe o departamento dos fundamentos gerais O departamento dos fundamentos individuais O departamento da evocação espiritual O departamento da minerologia O departamento da zoologia O departamento do conhecimento O departamento da botânica O departamento da astromancia O departamento da criação O departamento das maldições O departamento da arqueologia E o departamento das políticas E o departamento da teoria moderna do Magikraft Cada estudante poderia se afiliar a um dos departamentos para aprimorar seu estudo em uma determinada área. Estudando com um dos lordes ou reitor e aprendendo magias com ele. Dentro da torre do relógio também existe facções e brigas políticas. Onde cada facção tenta conseguir para seu lado mais alunos e professores. Para que eles ajudem na luta por suas causas. Além de tudo isso que eu falei, a torre do relógio ainda é um lugar cheio de mistérios e segredos. Tendo coisas que estão lá por motivos completamente desconhecidos. Por exemplo, a própria torre do relógio foi construída sob a tumba espiritual de Albion. Um dragão do tamanho de uma montanha que se aventurou pelo lado reverso do mundo. É graças a isso também que a torre do relógio é um local com tanta energia mágica. E é um local que serve como fonte de muitos recursos místicos. Também é no subsolo da torre do relógio onde as designações de selamento são decididas. Magos poderosos e especiais. Considerados preciosos. E que normalmente acabam sendo caçados por outros magos. Para se assegurar que sua carne, sangue e ossos. Além de que outros órgãos e circuitos mágicos. Sejam extraídos e mantidos sobre preservação. Também foi dito que existe um espírito maligno Gazimi. Em algum lugar da torre do relógio. Além desses possuem diversos outros mistérios. E segredos que são revelados aos poucos. E essa meus camaradas é a base da torre do relógio. Como eu disse não é tudo. Mas sim a base que você precisava para entender o que ela era e como ela funcionava. Agora quando você conseguir novas informações. Será mais fácil de entender e somar as que você já tem. E se você gostou da torre do relógio. E quer saber mais sobre ela. E ver o que mais acontece lá. Eu recomendo que você vá assistir Lord Elmelloy. Pois é uma obra que acontece lá dentro. E explora bastante esses mistérios e segredos contidos na torre do relógio. Se ainda resta alguma dúvida pode comentar a vontade. Eu estarei respondendo e tentando matar as dúvidas. Se quiser uma explicação mais detalhada. Sobre a associação de magos. Ou outro dos ramos. Além da torre do relógio. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Vira e membro se puder que vai estar ajudando muito. Mas por hoje era só isso mesmo. Então valeu. Falou. Vou ficando por aqui. Foi. Tchau.